Música Como eu fiquei bastante tempo só treinando, quatro meses e meio, tentando coisas novas, enfim, ganhando peso, readaptando meu corpo, esse Campeonato Pan-Americano realmente vai ser um parâmetro para saber se tem tudo dado certo ou se não, você tem que melhorar alguma coisa, você tem que fazer algum ajuste para o jogo. Música Música É uma oportunidade importante, né, aí que foi dado, então acabei me preparando bastante, fiquei um pouco surpreso, não estava esperando para esse ano, né, o Campeon Americano, então preparei bem e agora vamos ver o que que acontece, né, quais os frutos da vida. Música 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 Música